Nossa única chance é se a estrutura colapsar, cara, e tiver um derrame de lucidez aí. Se não acontecer isso, cada dia que passa, esse vazio vai ficar maior. Não é que o vazio vai ficar maior. A percepção nossa do vazio, do falso, da superficialidade, fica cada vez mais maduro. E como tudo é percebido em sua superficialidade e no vazio de conexão real, nós ficamos aí num limbo em que nada faz um sentido, nada dá um sentido real. Porque nós já tentamos, desde tudo que é do sensorial, do material, do financeiro, que frustrou, e essa frustração fez a gente buscar também na religião, na espiritualidade, com toda a intensidade, com toda a seriedade, com toda a paixão, e ali, por ter dedicado toda essa seriedade, foi percebido também como limitação, como falso, como ilusório. Então, como nós tentamos essas duas facetas, sensorial, material, financeiro, e ou religião, e a espiritualidade, e viu como falso, isso ampliou ainda mais ainda o vazio, porque ficou inclusive o vazio de comunicação. Não dá para você se comunicar com a maioria, por quê? Porque a maioria, a grande maioria está na primeira fase ainda, fase do sensorial, do material e do financeiro. Nem chegou ainda com seriedade, porque eles podem estar lá naquela religiosidade padrão, ainda não é uma religião e uma espiritualidade de necessidade de resposta. A maioria está nessa primeira fase, em que a religião, nem espiritualidade, a religião ainda faz parte só de um condicionamento cultural. Não chegou nessa segunda fase. O restante está nessa segunda fase, ainda acreditando em uma série de coisas da religião e da espiritualidade. Então, para nós, ficou um vazio muito grande. Não tem nem comunicação. Exatamente. Não tem mais porta para se bater, cara. Não tem onde procurar, não tem onde cavar, não tem onde escalar. Já foi provado de tudo, cara. Se não existir, surgir algo novo ali, entendeu? Esse colapso aí, cara, que a gente tanto fala, já presenciou um pouco. E você fala, não é o vazio que vai aumentando, é a nossa percepção do vazio cada vez mais que vai se expandindo. Não tem mais no vocaína para a gente, cara. Não tem mais no vocaína. Acho que todas as no vocaínas que foram possíveis e imagináveis ser provadas, para aplacar o vazio, a gente já bateu, já aprovou, já fez uso. E não tem mais, né, cara. Isso aqui, esse limbo aqui, cara. Esse bagulho, essa masmorra, né, cara. Como você falou, não. O pessoal que está ainda na base da espiritualidade, buscando o meu espiritual ainda, no transcendental, nas leituras, nos mestres. Ainda tem uma brecha ainda, né, para se anestesiar, né, cara. Para se entorpecer com esse tipo de material. A gente já foi nisso, cara. Também não resolveu. E não tem mais. Vai para onde? Vai fazer o quê, cara? O quê? Aí você percebe, cara, o vazio na interação com os mais próximos, como é que você falou, né, cara. Quando você está no círculo familiar, aí você vê, cara. Você está, ao mesmo tempo rodeado de pessoas, ao mesmo tempo você está vazio. Não tem conexão real. Você vai para a televisão, não tem nada. Vai para a rede social, não tem nada. Na rua, não tem nada. Não tem... Não tem ninguém que você possa falar sobre isso, né, cara. Quem não já viveu isso. Então, o seu círculo fica muito pequeno, né, cara. Fica muito pequeno. E o vazio se espalhe cada vez mais, né. Não o vazio, a percepção dele, né, cara. Aí ontem eu tentei abrir uma lata de cerveja para poder distrair a cabeça, cara. Joguei a metade fora, cara. Não tem nem mais paladar, não tem nem mais o gosto pelaquilo, né. Entendeu, cara. Falei, puta que eu pariu, joguei tudo na pia, fora. Aí você acende o cigarro, acaba, cara. Acende o outro. E tudo é a mesma coisa. Você fala, porra, cara. Nada, nada, nada. Não adianta nada. Esse falar sobre isso também é uma forma que nós usamos durante muito tempo, mas que também já percebemos que falar sobre esse vazio não resolve. Você dá uma aliviada momentânea e daqui a pouco ele está lá de novo. Então, o que eu percebo aqui, que isso é uma retirada da dependência psicológica do externo. Porque a nossa cultura, ela não quer pessoas psicologicamente aos suficientes, transbordantes em si mesmo. Ela quer pessoas dependentes, carentes, para manipular e para também não ficar sozinho. Porque a maioria está compartilhando disso daí. Você não tem aí pessoas na interessa de ser. Então, eu vejo que esse vazio que nós estamos sentindo, que é um estrangulamento dessa estrutura, que antes procurava desabafar, ela está sendo abafada em si. Daí que eu vejo que isso talvez possa produzir o colapso dessa estrutura. E o derrame de lucidez, que a gente sabe que não é uma ficção, que não é uma utopia. Nós vivemos isso, por mais que uma vez. Então, nós sabemos que isso é uma realidade e que só quando ocorre isso, há um transbordamento. Há uma inteireza. Não há necessidade de absolutamente nada. Está tudo certo. Essas aí são as opções, né? Voltar para trás não dá mais, porque você vai ver que não resolve. Para ir para frente não tem o que fazer mais. Então, é isso aqui, cara. É ficar, deixar o estrangular, deixar isso aqui pipocar, né? Se debater. Viver essa tortura aí até que a libertação venha. Para mim, isso que a gente vive hoje é o arquétipo da crucificação, cara. As suas mãos não têm mais o que segurar, não têm mais onde se agarrar. Seus pés não têm mais para onde ir. E ali você está sentindo a dor, cara. Aquela coroa de espinha de pensamento bombando o tempo todo. As emoções rasgando o peito. A única opção que a gente tem é ficar observando tudo, né, cara? Ficar observando todo mundo que não sabe o que está fazendo, né, cara? Que não tem a percepção disso. Então, ainda se narcotizando com filosofia, com espiritualidade, com misticismo, com religião, com jogos olímpicos, com Copa do Mundo, com samba, rock'n'roll e tudo mais que a gente já fez uso e que também não funciona mais, cara. Então, a gente está nesse momento do Golgotha mesmo, da crucificação, cara. Se não ocorrer a ressurreição, né, que para mim é o estado incondicionado de ser, essa clareza, né, essa luz, essa leveza que é representada no cristianismo com a elevação do Cristo lá, cara. Aquela roupa branca, cheia de luz. Que para mim é só a simbologia disso, o colapso final da estrutura. A problemática toda é essa solidão psicológica que a gente acaba enfrentando nesse momento, né? Porque não há como conversar sobre isso. As pessoas não vão entender isso. Só vai entender isso quem investiu com toda a intensidade do seu ser na primeira fase, nas suas três, quatro primeiras décadas de vida, no sensorial, no financeiro, e percebeu que é falso, e depois investiu pelo menos, pelo menos duas décadas em todos os campos da espiritualidade, da religião, do misticismo, do xamanismo, que experimentou as bebidas enteógenas, que tentou de tudo que a mente humana vem criando para poder trazer esse estado que foi vivenciado em vislumbre. Quem não chegou na percepção de tudo isso, inclusive do ateísmo também, de perceber que também isso não resolve, velho, não vai compreender isso que a gente está vivendo. E também, se ela compreender o que você está falando, também não resolve o nosso problema. Porque já foi percebido, o desabafo não resolve a parada. Para mim, parece que ele até retarda o colapso assistido da estrutura. É um momento muito delicado, porque se o indivíduo não tiver estrutura, ele realmente pode fazer besteira. E isso está lá no cristianismo também. O Judas, lá com a culpa dele, se enforcando. Está retratado a possibilidade de você negar, inclusive, o processo, não querer mais olhar para nada disso, também está retratado no cristianismo, lá na experiência de negação de Pedro. São essas opções que a gente tem. Negar, fazer uma loucura, ou se permitir essa crucificação, esse colapso assistido da estrutura, sem apoio externo nenhum. Essa coisa do cristianismo como arquétipo, não como processo histórico, não me interessa saber se ele existiu, se não existiu, como arquétipo. Para mim, aponta todas essas fases que nós estamos passando. Inclusive, dessa profunda solidão psicológica. Você vê lá, ele não tinha 12 caras que andavam com ele? Na hora que ele foi rezar, que ele soa lágrimas e sangue, que ele pede para o Deus dele afastar aquele cálice dele? E cadê o Deus dele? Até ali o Deus também falhou, cara. Esse Deus que ele pediu também não funcionou porra nenhuma. Quantas vezes você já não pediu aí para o Deus a sua concepção aí, e não resolveu? Então, está mostrando tudo, não tem jeito. Nem Deus da sua concepção, da sua concepção, do seu idealismo, vai resolver a parada. Quem viveu isso daí, cai onde a gente está. Então, precisa ter muita observação, muita observação, e eu tenho certeza que o confrade já deve ter percebido isso. Que quando passa essa volúpia, desse vazio da inquietação, que você percebe, inclusive, nesse momento da volúpia e da inquietação, que você está desenvolvendo uma força que não tinha antes para ficar com isso e observar isso e compreender melhor cada vez mais essa estrutura. Cada vez vai ficando mais forte a capacidade de observar isso sozinho. É igual aquela passagem do filme Revolver, né? Quanto mais você joga com o adversário, que é melhor que você, que no caso é a estrutura, mais o mais aguçado você fica, né, cara? Quando passa toda essa, que nem você falou, essa equitação, a volúpia do vazio, parece que aumentando a barrinha, né, o nível, o level de suportação, pode-se dizer assim, né, cara? O que é 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 que é